olá giz, tudo bem? na dica de mestre de hoje eu vou ensinar pra vocês como aplicar tinta na parede de uma forma super simples e super fácil, beleza? são vários placentes, várias formas que vai facilitar você na hora de pintar a parede na sua casa, beleza? eu tenho vários vídeos anteriores a esse aí, todos relacionados a pintura, desde a preparação até esse ponto aqui de pintura então confiram lá, beleza? então vai pro vídeo! iremos iniciar aí pelo friso do teto, pra quem não viu essa ferramenta eu ensino no último vídeo aqui do canal, certo? essa ferramenta ajuda muito aí quem não tem um pad, certo? e o primeiro passo a se fazer é esse friso aí em seguida eu venho aí fazendo todos os recortes, certo? com muita paciência, muita calma porque nessa hora aí você não pode errar, porque se errar já vai ter que pintar o teto novamente e vai dar um trabalhão, certo? então a gente vai fazendo por toda a parede assim, lembrando sempre de cobrir a linhazinha que foi feita aí pelo friso e em seguida aí já ir fazendo também os recortes da laterais e rodapé aí, pra gente dar continuidade na pintura, certo? e lembrando também, se você não é inscrito no canal já se inscreve, compartilha, deixa o like aí e até o final desse vídeo eu vou estar deixando uma dica top, certo? muito bacana pra você aí que tá aprendendo a pintar agora, certo? é um macete aí que muitos pintores não usam, mas que eu uso e a minha pintura fica top justamente por causa desse macete então não saiba o vídeo antes dele terminar recorte finalizado, agora nós vamos pra pintura, certo? eu vou estar utilizando aqui um rolo anti-gotas vocês sempre me perguntam aí que tipo de rolo eu estou utilizando gente, pra pintura externa eu utilizo um rolo extra, certo? se for uma pintura nova se for uma pintura sem uma repintura a gente pode estar utilizando um rolo comum e nesse meu caso que é por cima de massa corrida pra ficar uma coisa muito fina, muito bacana eu estou utilizando aqui o rolo anti-gotas, certo? um rolo aí com a pelagem baixa e próprio pra esse tipo de serviço então quando vocês forem comprar um rolo compre o rolo anti-gotas que vai dar certo a pintura a gente vai começando sempre de baixo pra cima na primeira parte ali perto da parede eu vou fazer de cima em baixo mas logo em seguida eu vou fazer esse movimento aqui de N, certo? sempre começando de baixo pra cima como se fosse um N ao contrário ali no seu caso se você for esquerdo vai ficar um N certo mas no meu caso aí fica um N ao contrário um W, um M também sempre fazendo de uma forma com que você espalha a tinta, certo? exatamente dessa forma aí com que você está vendo no vídeo outra coisa extremamente importante é você estar fazendo o isolamento, certo? no caso ali eu fiz no rodapé mas também tem casos que a gente vai fazer em forro, em tomadas, enfim, portas a gente tem que fazer esse isolamento com a fita crepe ali que vai ajudar bastante você na hora de fazer os seus recortes na hora de dar um acabamento perfeito, beleza? outra coisa também, você pode estar utilizando no piso aí papelão, lona, aquele tecido tipo cobertor também que ajuda bastante na hora de você estar fazendo a limpeza se você está procurando uma forma de aprender um novo trabalho essa é uma técnica que eu uso e que mostra um certo profissionalismo aí quando você está fazendo um serviço pra alguém, certo? aproveita e já me segue no Instagram arroba dicas de mestre e lá no Facebook também dicas de mestre, conteúdo muito bacana estamos por lá, certo? vamos fazendo dessa forma aí por toda a parede percebam que o vídeo vai passando aí eu acelerei pra não ficar um vídeo muito longo e apenas ensinar a técnica pra você e você aprender esse é o meu foco aqui o canal a gente quer ensinar a pessoa do iniciante ou até aquela pessoa que quer refinar a técnica também aprender uma profissão, enfim sem enrolação como sempre foi o foco do canal aqui desde o início da sua criação, certo? sempre eu pretendo ajudar as pessoas de uma forma muito simplista uma forma que a pessoa consiga fazer sem grandes problemas após quatro horas aqui agora eu estou aplicando a segunda de mão, certo? porque eu optei por quatro horas a minha região é uma região quente mas que seca rápido mas como eu estava fazendo outros cômodos também na casa eu acabei ficando aí quatro horas de secagem pra poder estar vindo com essa segunda de mão lembrando de sempre começar pelos recortes isso vai fazer com que você tenha um ótimo aproveitamento aí na hora da pintura você pode fazer todos os recortes do cômodo e depois vir aplicando a tinta essa é uma das técnicas que eu utilizo e que me adianta muito, certo? se torna mais eficiente lembrando que na primeira de mão esse recorte aí no teto ela é mais lenta e já nessa segunda a gente deixa um milímetro zinho da borda e passa com certeza você vai ter um bom aproveitamento de tempo aí mais acelerado, certo? lembrando também de fazer todos os recortes, certo? na parte de rodapé na parte lateral enfim em volta de janela se tiver tomadas tem casos aí da gente não poder tirar alguma coisa da parede faça o recorte também que vai te ajudar lembrando aí de deixar o like aí curtir, se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações chegar para vocês de uma forma bem tranquila, beleza? e nessa etapa agora eu vou estar mostrando aí no detalhe a segunda de mão, certo? aquele macete especial que eu falei lá no início agora vocês vão estar vendo aqui no detalhe como é feito, certo? provavelmente quem repara muito já percebeu que eu mudei a técnica de pintura no início eu estava pintando no formato em N e agora eu estou pintando no formato reto no formato em I que a gente chama, certo? muitos pintores não aprovam esse tipo de pintura porque porque eles aprenderam de uma forma e ficaram presos naquele conceito eu não eu procurei a melhor forma e o melhor acabamento para trazer aqui para vocês e dessa forma do iniciante até aquela pessoa que já sabe com certeza vai fazer um acabamento top um acabamento sem marcas sem defeitos certo? e com certeza vai agradar o cliente vai agradar a si mesmo se estiver pintando para você mesmo no caso percebam isso sempre nesse movimento eu passo reto e venho ali corrigindo alguma coisinha para tirar o excesso e fazer a distribuição da tinta sempre com muita calma muita paciência dedicação ali que é isso aí que vai tornar o seu trabalho especial diferenciado uma coisa que todo mundo goste e te chame novamente para fazer o trabalho certo? no seu caso se for para você também você vai ficar agradado e vai querer pintar outros combos da casa isso é muito comum uma coisa também que eu trago para vocês por exemplo é que muita gente fala assim a pintura é uma coisa meio que desnecessária na casa pinta aí não não é assim quando a gente está naquele ponto de pintura a casa está totalmente ali digamos assim um esqueleto no normal quando você está com a pintura ela fica diferente ela cria um padrão a pintura ela pode mudar o padrão da casa às vezes você tem uma pintura muito colorida a casa fica aparecendo num padrão mediano ali quando você pinta de cores mais harmônicas usa um degradê usa uma cor que ela combina com a outra ali você está subindo o nível o padrão da casa você vai até deixando a casa em alto nível então vale a pena pesquisar cores que combinam cores que vai trazer para você uma calma um bom visual na hora que você olhar certo agora eu já estou quase finalizando a parede e eu quero que vocês percebam aí na imagem que não fica rastro de forma alguma olhem bem nessa iluminação aqui que vocês vão ver que não fica rastro certo e se você chegou até aqui eu quero te pedir o seguinte comenta aqui embaixo aí eu quero pintar ou eu vou pintar certo que isso vai me ajudar a ver quem chegou até aqui nessa fase do vídeo e aproveitou cada instante de ensinamento é isso aí foram várias dicas importantíssimas aí com relação a cultura de parede e se você gostou já sabe né já deixa seu like aqui comenta aqui o que você achou do vídeo se inscreve no canal compartilha com seus amigos eles podem estar precisando dessa dica e você vai ajudar com certeza beleza então é isso aí fiquem com Deus e até a próxima tchau